Próxima palavra é coelho, coelho vai no cá, no c, no si, no có ou no cu? No có, mamãe, no có. No có. Tá bom. E o cotovelo? Cotovelo vai no cá, no c, no si, no có ou no cu? Vai no có, mamãe, ali ó, no có. Onde, papai? Qual é? Não sei. Não fala isso, não, filha. Não vai no có? Eu acho que deu de aula por hoje, não deu, papai? Acho que deu. Acho que deu, né? Tá tranquilo. Meu filho, eu quero saber que tá na hora do lanche, tá na hora do lanche. Meu Deus, mamãe. Ô, papai, o cotovelo vai no cá. Vai na onde, mamãe? Onde que vai essa parada, hein? Onde que vai essa parada, hein? Vai no meu cu, rapaz.